Luiz, gostaria de falar uma palavrinha hoje, irmãos. Hoje eu vou falar sobre Eunice e Lloyd, mães espirituais. Está em 2 Timóteo 1, 5 e 3, 15. Muitos personagens da Bíblia, irmãos, não são muito conhecidos, mas vamos falar sobre essas duas pessoas. Cada personagem da Bíblia tem o seu valor único e seus nomes não são sempre citados por acaso. Timóteo é muito conhecido como discípulo do apóstolo Paulo, que o chama de filho na fé, em 1 Timóteo 1, 2. Mas Timóteo tinha, além da herança paulina, um legado familiar valoroso. Como diz o ditado, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. Eu quero dizer para os irmãos que exerceram importante influência sobre a sua formação cristã, ao ponto de o apóstolo Paulo reconhecer isso. Além de cumprir o seu papel maternal, também cuidavam da vida espiritual de seus filhos. Como ser uma mãe espiritual? Vamos refletir, irmãos, sobre algumas características dessas mulheres. Primeiro, elas tinham uma fé sem fingimento. Está em 2 Timóteo 1, 5. Eu quero dizer para os irmãos que Lloyd ensinou sua fé para sua filha, Eunice. E juntas transmitiram sua fé para Timóteo. Paulo se preocupava com a sua religiidade aparente no meio da igreja. Está em 1 Timóteo 1, 5. Mas ele reconhece que nessas mulheres havia simplicidade e pureza em sua forma de crer. Por isso o jovem Timóteo, irmãos, ele era tão temente a Deus. A primeira característica da mãe espiritual é a fé sem fingimento. As crianças percebem se realmente, se realmente acreditamos naquilo que falamos. Notam, irmãos, que se o comportamento na igreja é o mesmo dentro de sua casa, A fé, ela é um escudo espiritual que protege a família. Está lá em Efésios 6, 16. A maior influência que uma mãe pode ter sobre os filhos é transmitindo a sua fé. Uma mãe espiritual, ela exerce a sua fé sobre os seus filhos. Segundo a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3, 15. Paulo lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. Certamente, irmãos, esse aprendizado veio de sua mãe, Eunice, e de sua avó, Lóide. Essas mulheres que provavelmente nem sabiam ler ou escrever. Olha só, cumprir o sacerdócio familiar ensinando-os as escrituras para os seus filhos. Deuteronômio 6, dos 6 ao 9. A maior parte do tempo dos filhos, irmãos, não é na igreja. Então os pais devem aproveitar cada minuto para ensinar a Bíblia, não deixando isso apenas para quando for um culto. Por isso é importante, irmãos, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Está em Provérbios 22, 6. No dia a dia, em família, é preciso haver espaço para falar e estudar as escrituras. Uma mãe espiritual, aquela que tem o Espírito de Deus, ela ensina a palavra de Deus para os seus filhos. Terceiro, vem o testemunho de vida. Está em Atos 16, 1. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Desta vez, Lucas é quem está falando sobre a família de Timóteo, ao descrever como este conheceu o apóstolo Paulo. Nesta citação, irmãos, revela que Eunice, mãe de Timóteo, e por consequência a avó Loide, eram de origem judia, mas cristãs. O testemunho de conversão dessas mulheres era conhecido pela igreja. Além disso, Timóteo via o tratamento que Eunice dava para Loide, honrando. Efésios 6, 2. E com este exemplo, irmãos, aprendeu também a ser obediente. Quer dizer para os irmãos que a incoerência entre o que falamos e o que fazemos impede que os filhos também vivam o evangelho. Paulo também deixa claro ao escrever para Timóteo a respeito do testemunho em família, que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Está em 1 Timóteo 5, 8. O testemunho de vida é imprescindível, irmãos, para educar os filhos. Está em Tiago 1, 22. Eu quero dizer que uma mãe, uma pessoa ou um pai espiritual, eles devem ter testemunho de vida. Essas mulheres que, embora não saibamos muitos detalhes a respeito, tiveram sua vida marcada pelo sucesso de seu sucessor Timóteo. Certamente se orgulhavam de ter um homem de Deus na família. O nome de Eunice significa vencendo gloriosamente. Já o nome de Lloyd foi muito usado por grandes companhias de navegação, dando a conotação de prosperidade. Isso serve de ilustração para mostrar que o maior sucesso que uma mãe pode ter é ver seus filhos na presença de Deus. Para isso é preciso aprender a exercer autoridade espiritual sobre os filhos. Palavra do Senhor. Amém.